Olá, meus amigos e amigas! Bem-vindos a mais um podcast da Regina Ferreira 5. No podcast de hoje, galerinha, eu vou ensiná-los como fazer um purê de batatas com creme de leite. Eu fiz, ficou uma delícia! E pra quem quiser me seguir no Instagram ou no Spotify, eu estou no Spotify como Regina Ferreira 5 também, e no Instagram Regina Ferreira 5 Underline Oficial. Lá você pode ouvir os meus podcasts através do story do Instagram, na qual será direcionado para o Spotify. Então, você vai ficar por dentro diariamente de várias dicas me seguindo aí nas redes sociais, ok? Agora vamos para a receita. Primeira coisa que você vai fazer. Pegar 8 batatas no tamanho médio e vai cozinhar essas batatas, deixar bem cozidas, bem molinhas. Quanto mais molinha ficar, melhor. Após cozidas, você vai utilizar um amassador ou uma colher de madeira, uma colher grande. Pra quê? Pra amassar essas batatas, até virar uma papinha, sem deixar bolotas. Agora que as batatas já estão cozidas, bem molinhas, sem bolotas, você vai acrescentar duas colheres de manteiga, duas colheres de sopa de manteiga, da sua marca preferida. Agora você vai mexer bem a manteiga junto com a batata. Vai mexendo até dissolver, até a manteiga desaparecer no meio das batatas, daquela massinha já cozida, ok? Agora você vai preparar um copo de leite, frio ou quente, não importa, um copo de leite. Agora que você já preparou o copo de leite, joga o leite lá dentro da panela com as batatas e a manteiga já tudo mexidinha ali. Joga o copo de leite e mexa, mexa um pouquinho. Aí vai e coloca no fogo, você vai colocar no fogo baixo, pra não queimar. E vai mexendo, mexendo. Em seguida você vai acrescentar sal. Quatro pitadas de sal, ou quatro pitadas de sal, ou se você preferir, você pega aquela colherzinha pequenininha, que a gente costuma comer danone, sabe aquela colherzinha pequenininha? A metade dela, ok? Agora você vai mexer bem, vai mexer bastante, continuando com o fogo baixo. Mexa, vai mexendo. Depois de um tempo já, mexendo, mexendo. Você viu que já dissolveu tudo, já ficou aquela... Tá começando a ficar consistente. Você vai despejar uma caixa de creme de leite. Da sua marca preferida, não importa a marca, ok? Uma caixa de creme de leite. E vai mexendo, mexendo. Continua com o fogo baixo, ok? Você vai notar que vai começar a ficar consistente. Se você prefere aquele purê de batata mais cremoso, tipo mingauzinho, aí você vai ter que acrescentar um pouquinho mais de creme de leite. Use a outra metade de outra caixa. Ou, se você preferir, duas caixas de creme de leite. Aí depende do gosto de cada um. Tem pessoas que preferem aquela sopinha, tipo um mingauzinho, né? Já tem pessoas que preferem consistente. Então, se você prefere consistente, utilize apenas uma caixa de creme de leite, ok? Agora você vai despejar. Agora, depois de pronto, você vai desligar o fogo, né? Já tá pronto. Você viu que ficou consistente. Você vai despejar esse purê de batatas numa tigela. Uma tigela de vidro, de plástico, não importa. Uma tigela da sua preferência. Aí você vai acrescentar tomates e salsa. Ou coentro, se você preferir. Para decoração, ok? Apenas para decoração, assim por cima, né? Para ficar bonito, ficar um colorido, junto com amarelo, né? Bom, agora tá prontinho. Boa refeição e sucesso! Obrigada! Boa refeição e sucesso! 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 Tchau.